Camargo, o mais velho da dupla, tem 27 anos. É casado com a goiana Zilu, uma espécie de anjo da guarda desde o comecinho da carreira dele. As duas filhas, Vanessa e Camila, são a paixão do casal. Zezé é um homem caseiro e Zilu até incentiva as fãs. O gesto da mulher de Zezé é uma grande força para a dupla. Os irmãos simples e espontâneos têm um carinho especial pelos fãs. Mulheres e muitos, muitos homens também. Essa semana fizemos um teste de popularidade com os dois nos centros de São Paulo. Primeiro, na Praça da República. O passeio esquenta muito mais. Os fãs emocionados querem autógrafos na própria roupa. Não vou lavar. Não vai lavar mais a calça? Vou guardar. Um autógrafo na bunda... Foi fantástico mesmo. Tem que descer, né? O que é isso? Está com algum brilho? É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você e esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você moda via A DIOS A DIOS A DIOS A DIOS Obrigado.